E aí galerinha, vocês que gostam aí daquele picolé Magnum, eu não sei qual o valor no Brasil, mas parece ser bem caro, né? Olha o valor aqui, esse de amêndo aqui ó, vem com três picolés, R$ 5,98 Tem esse aqui também, de amêndo também recheado, R$ 5,98, vem com três picolés E tem o chocolate branco ali, também R$ 5,98, tem esse com cookie aqui ó, R$ 5,98 E double caramel aqui também, de R$ 5,98